É o Luanzinho Dando bala no beat Baby, eu tô ligando pra você E apenas um minuto escuto o que eu vou te dizer É, pra que não tá legal Meu coração longe de te pede todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Tô cola na minha, esquece as brigas A raiva que na minha boca, com a sua boca Me ama de verdade, mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor Você tava aqui na minha boca, com a sua boca Me ama de verdade, mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor É o Luanzinho Baby, eu tô ligando pra você E apenas um minuto escuto o que eu vou te dizer É, pra que não tá legal Meu coração longe de te pede todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Tô cola na minha, esquece as brigas É, pra que não tá legal A raiva que na minha boca, com a sua boca Me ama de verdade, mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor Oh, 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 oh Você reconquistou apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu pé esmalhado, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que até tudo acabar não me deixei? Você me reconquistou, me fez um cu de amor Você me ensinou a ser que eu sou Você me reconquistou, me fez um cu de amor Você me ensinou a ser que eu sou Você me reconquistou apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu pé esmalhado, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que até tudo acabar não me deixei? Você me reconquistou, me fez um cu de amor Você me ensinou a ser que eu sou Você me reconquistou, me fez um cu de amor Você me ensinou a ser que eu sou É o Anzinho Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, banhinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Yeah, yeah Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, banhinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas tenho a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Yeah, yeah Alô, DG Alô, DG Bate, 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 não estronda Sou teu fã MCG15 na voz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é sim do outro a sul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cis, o ultra azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cis, o ultra azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL